E vamos para o segundo tempo aqui, já estamos aqui com o Márcio do Doce aqui do lado A formiga está chegando, é hora da formiga Se animou o time do São Paulo agora com a entrada do Nefia, Clodoaldo Olha o ligeirinho aí, mas ele chuta toda bola, ele chuta gol, né? Tem que ter mais uma calminha para tocar a bola, né? Ele é... Clodoaldo sozinho do outro lado Está fechado demais, é toco o nome do homem Acho que é toco Que o cabra estava chamando ali É o bruto, hein? Olha, pinga na área Tanta castanha que tu tinha lá, menino, não trouxe nem uma castanha Agora é... É incrível, tanta castanha que tu tinha lá, hein? E tinha uns cajus bons lá hoje, eu procurei depois para comprar Ah, sai para lá! Já estava vendendo 13 cajus por 10 reais Cheiroso Ae... 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 Eles tem jogado... Porque eles confiam na altura deles, né? Aí o fogo deles é todo aéreo Tudo alto, ó Embaixo desse aqui, ó É... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eita, rapaz. Ganho, velho. Agora de cabeça é ruim ganhar deles, viu? Vai pra lá, vai pra lá. Chega negro que fio, mais negro que fio. Eita, categoria da gota serena. Estão montando um no outro. Ixi, maria. Ficou uma garrafa. Olha o Clodoaldo, vai aí. Escapulindo de novo. Agora se tiver uma tranquilidade da gota. Esses dois réis ali. Roga demais. São veterano mesmo. Pegar só do risco. Eu quero saber que você tem um pedacinho. Que eu peço bem aí. Tá, deu? É, pai. Dá um homem. Esse aqui foi o meu carro dali pra ter uma filha. E o cabo não dá. Pronto. Pelo amor de Deus. Vou lhe dar porra, menino. Oxe, ador. Não, agora tá bom. Isso aqui é o meu gosto. Pode ir, pai. Eu tenho uma sorte pra eles, não? Ah, eu tô na rua. Mas eu tô comendo quatro, tem, né? Tem que mandar o pedacinho, senão, não sei. É, são umas bolas. Uma açãozinha. Mas eu quero pegar um menino pra eles. Eu não sei, é uma coisa de moda. Porra, mas mas esses cachorros assim. É da rua, eu dou comida e água. Eu sei, faço o que quiser. Vem pro cá, sei lá. Eu não faço nada. Olha. Bojeirão. Matou o avião, chega. Não, chega. Vamos espiar aqui um futebol. Ah, tá aqui. Eu tô no chão. Tá fora. É, existe. Ae, corta o zagueiro. Olha que bola. O Narmundo, o goleiro que se deita. Choca ela nos braços. Tá de volta o vinte e dois aí. A gente tem levado cartão amarelo. Passou dois minutos fora. Dois vai três, não sei. Vamos lá. Viver daí. Viver daí. Venha da frente. Vamos. Vamos. São muitas orientações Mais técnico que todo mundo Ih, o zagueirão ali Tá com uma gota Olha que bola Olha que bola, olha que bola Oito minutos Dois a um no segundo tempo Olha que bola, tira Os zagueirão são todos altos ali Não escapa uma Olha que bola, olha que bola Tira, zagueirão Eita, bola boa Mas foi fora Bom zé número 4 Se ele fosse mais coletivo Um jogador mais coletivo Fazia muita diferença Ele tá arrastando a perna Esse zagueirão ali não tá deixando passar nada Olha que bola Olha que bola na mão do goleiro Trisca Eu perdi o gol Perdi o gol Rapaz Eu tava cochilando Igual o goleiro tava Tava cochilando Igual o goleiro Não joguei a mão Não alcançou Quando eu joguei A câmara Não alcancei o gol Que foi isso goleirão O goleirão O goleirão queria adivinhar Quando a bola ia Mas tá podendo beber Ou agora Não, a gente tá Não pode beber Então, então você Tem um estabelecimento No Panabí depois de sete três É o dobro, é uma hora Tem Até minuto Minuto, né? Pode abrir Até mais cedo Pode vender É melhor fechar É melhor fechar É esse, não é fechar São Paulo É isso É isso É Pega bonito Pega bola, pô Afinal, isso aí É pra cinco anos É o tiro a zaga Eita A revelação Entrou agora Entra assim É a carta O Coringa Entrou agora Olha o número dele É a idadeira É a idadeira Porque ele não passa a bola Não conhece ele não Mas acho que ele é daqui de perto É oito mesmo Até o jogo a oito Vai ter a finalíssima É, pelo jeito Aqui vai dar maturé Contra o time da Serrinha Contra o time da Serrinha Porque o time da Do São Paulo Tá pra levar mais gol do que fazer Tá desalcançado Tá desalcançado Olha a barreira boa Mas menino Vai vender doce É um doceiro da mão Olha que bola É, já cansou de novo Olha a bola Pulou o aparelho Damião entrou Ele levou O outro agora Vai entrar o Damião Agora O segredo do jogo Tava todinho Damião Bota Naldo Naldo não jogou ainda não Bota ele de óculos escuro Já estão completando aí Os quinze minutos Mas tá difícil Porque a torcida aí Veio toda de De longe Mas o jogo Tá bom Olha Damião Damião Já entrou Com vontade Olha Outro Outro Cabeça em fundo Cabeça em fundo Ele socou Mas o cara bateu nele Eu teria dado falta no goleiro Porque ele O goleiro foi na bola O cara foi no corpo do goleiro Ele chocou com ele Chegou atrasado o atacante Bateu no corpo dele Ele E aí E aí E aí E aí E aí . 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 Então, o jogador não pode ficar atrapalhando o goleiro. Dez sete minutos, dezoito minutos. Três a um. Três a um contra o Conceição Madurea. Quatro a um, né? Quatro a um, né? E vocês deixando... Quatro a um, e vocês deixando dois a um até ainda agora. Quatro a um, já tá. Por enquanto. Por enquanto, é. Quatro a um, olha. Desculpa aí, eu tava contando um gol a menos. Na soma, mas... Tá entregue o time do São Paulo. São dezoito minutos. Agora, mais um reforço, uma carta secreta, uma arma secreta aí entrando no São Paulo. Olha, olha o veterano lá. Olha o setenta e dois. Eita, meu filho. Quem foi casa ainda é tapera. Olha, olha. Esse cara jogou bola, muita bola. Pelo menos, muito tempo, né? Porque, qualquer forma... Eita, goleirão. Eita, goleirão. Eita, goleirão. Eita, goleirão. Obrigado. O Grito era um jogador de setenta. É, na idade dele mesmo. É não. O Grito era um zagueiro. Eita.